Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou grato a você que já é inscrito em nosso canal. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário e que Deus abençoe a sua vida. Falando aí um pouco sobre o cacau PH16. O que vocês acham aí dessa qualidade de cacau? Muitos criticam aí, né, por ser um cacau aí que quebra muito galhos conforme ele carrega. Confesso que eu gosto muito dessa qualidade de cacau, o PH16. Vai muito aí do jeito que você poda aí o pé de cacau. Não tenho esse problema aqui de quebra de galho. Já aconteceu, deu adubar aí umas ares de cacau que tem muitos pés de PH16. E que realmente eles sofreram um pouco, penderam bastante. Tive que conseguir aí bambu pra estar escorando devido a carga que deu. Mas é porque eu gosto dessa qualidade de cacau. Ele é um cacau que dificilmente dá doenças. É um cacau muito saudável, é bem resistente, principalmente aí a vassoura de bruxo. Dificilmente você vê um pé de cacau PH16 com vassoura ou foco aí de vassoura de bruxo. E ele carrega bastante. É um cacau que mesmo sem adubar, ele carrega bastante. É uma ótima qualidade aí pra você cultivar. Gostaria que você comentasse aí em nosso vídeo, se você também tem da qualidade do PH16. O que você acha, se você não gosta muito, se ele também acontece de quebrar galhos aí, né? Conforme a carga que dá. Mas se você souber conduzir ele na poda, dificilmente você vai ter aí problemas com quebra de galhos. E se causa ele carregar muito mesmo, né? O correto é você estar conseguindo aí o bambu, algum tipo de escora que seja. E estar escorando aí os galhos mais pesados. Não só ocorre no PH16, mas o C151, se causo ele venha a carregar demais. O correto é você arrumar um jeito de escorar. Mas assim, eu gosto muito, principalmente por ser resistente aí a doenças. Pra mim, é uma das melhores qualidades aí para o cultivo, o PH16. E é isso aí. Um vídeo breve, falando um pouco sobre alguns problemas, né? E uma ótima qualidade aí para você plantar aí no seu sítio, na sua chácara, o PH16. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado aí. Deixe seu comentário, o que você acha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Peço mais uma vez. E meu muito obrigado, você que acompanhou o nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.